Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Começando pra vocês o vlog, gente, aqui mesmo no carro E a gente tá indo pro sítio da minha avó, porque minha tia e os nossos amigos chegaram do Rio hoje E hoje é feriado, dia 12, tô aqui com o marido, meu irmão Ele ainda não operou, mas vai operar segunda-feira E a gente tá indo lá aproveitar com a família, aproveitar esse feriado prolongado E é isso pessoal, vocês vão acompanhar por aí Então quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, já cheguei aqui na minha avó, a família toda daqui hoje, tudo reunido, né? E é isso, agora a gente vai jantar! Gente, olha que delicinha essa castela lá No carro de novo indo embora A gente ficou umas 4 horas aqui, eu acho, conversando, comemos E agora a gente tá indo embora pra dormir, porque ó, tá um breu, ó, tudo escuro Tem umas estrelas no céu, mas não aparece aqui, tá bonito, certo? Não vai lá abrir a corteira Ah, eu vou ter que abrir a corteira Gente, vou começar a lavar a roupa, olha só o tanto Hoje acumulou muito Eu vou começar a separar aqui pra começar a lavar De blusa, ó, deep dye, tem que ser lavada na mão Então eu lavo com sabão de coco Tá vendo? Quando solta a tinta Se misturar, mancha tudo E agora eu vou enxaguar Bom dia, sexta-feira! Gente, tô aqui no escritório, ó Acabei de colocar a roupa pra lavar, lavei todas as roupas que precisavam ser lavadas à mão Já coloquei o que precisava pra bater na máquina E agora eu tô aqui no escritório editando o vídeo pra amanhã E enquanto isso, né, a roupa vai batendo Daí assim que acabar de bater a primeira remessa Eu já coloco a segunda e assim vai Eu tô adiantando as coisas Porque como eu falei pra vocês, segunda-feira o Leandro vai fazer a cirurgia Então tem que lavar várias roupas que ele vai precisar e tal E é isso, gente, tô por isso Vim no restaurante agora comprar comida pra gente almoçar Porque hoje ainda dá pra fazer almoço Olha, tá lotado aqui hoje Feriado prolongado, não dá pra fazer almoço não Minha cozinha tá limpinha, então nem me atrevo a sujar Então eu vim comprar comida pra gente Tá uma loucura aqui hoje O pessoal acabou de chegar pra poder entregar minha janela aqui da área E eu vou gravar pra vocês no vlog da manutenção Agora eu tô aqui no carro Já são quase 6 horas da tarde Fiquei um pouco off de tarde Porque eu fiquei no escritório Depois chegou o pessoal do hidraçaria, como vocês conferiram aí Acrevei só um trechinho porque o resto vocês vão ver no vídeo de manutenção Até por isso, como eu falei pra vocês O vlog da manutenção, ele vai demorar um pouquinho Porque tem muita coisa pra poder terminar e tudo mais Mas graças a Deus, essas janelas, gente Tipo, eu achei que ia demorar uns 30 dias Porque geralmente demora, né? Porque é vidro temperado e tal Mas veio muito rápido E ficou lindo, depois vocês vão conferir certinho E agora a gente tá saindo pra resolver algumas coisas E é isso Gente, agora eu vim numa loja de R$ 1,99 Vou comprar umas coisas Não tô vendo Nada de Natal Olha essa cestinha organizadora Que gracinha Sempre tem alguma coisa fofa que dá pra decorar ou organizar, né, gente? Vou ver na parte de cima Gente, olha esse fim de tarde Que coisa mais maravilhosa É o estado da pessoa que ficou no escritório quase o dia inteiro trabalhando A gente tem praticamente 3 vídeos, gente Inteirinhos Fiz muita coisa hoje Ainda tive que parar pra receber, né? O pessoal veio aqui instalar as coisas Sair Então fiz várias coisas hoje E agora eu tô acabada Vou tomar meu banho Limpar minha pele Vou descansar Porque amanhã é sabadão Então boa noite Bom dia, sábado Tô aqui no Clost já arrumando a minha bolsa Pra levar pro sítio A bolsa é do babado Que eu recebi da Embeleze Tô colocando aqui as minhas coisas E eu coloco assim nesse ser, gente Que facilita Paramos pra comprar umas coisas pra levar pro sítio E eu tô aqui, ó Com minhas uvas Que eu não tomei café, não deu tempo Que eu organizei as coisas pra sair Arrumei minha bolsa Também da bolsa, gente Essa bolsa é ótima Ela é muito grande Muito espaçosa Liberei vídeo também pra vocês Então acabei ficando focada E não gravei muito E agora que a gente vai pra minha vó Oi, gente Agora eu vim na papelaria Ver algumas coisas E tem algumas coisas de Natal também Que eu tô gravando pra vocês Em outro vlog O marido tá aqui, ó Já cheguei aqui na minha vó Na verdade, tá na casinha da minha tia E tá acabando a roxa Tá chegando com a coleta Oi Oi, João Luca, gente Tofequinha A gente já almoçou, né, João? Agora o que a gente tá fazendo? A gente põe o coleta, né? A teté tá ali Né? Ele adora tá almoçando Tá almoçando pra depois a gente ir pra piscina, né? Olha a Lana Que linda Vamos lá, Valenzinha Foi pegar a comidinha pras galinhas Sabia? Vai pegar a comida pra galinha, tá? É, vovô vai pegar Olha que boneca Ai, meu Deus Ela quer correr atrás da galinha 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 Olha que cachorra mais linda Quem que é essa aqui, ó Quem que é essa? Hã? Assim, é a Lana Olha o cachorro Sai Sai, cachorrinho Vim agora com o meu tio Buscar meu primeiro No aniversário da minha tia E também pra gente ficar na piscina Vim tomar banho aqui na minha tia Porque a casa da minha avó tá lotada Eu tenho o quê? Umas 30 pessoas aqui Tem muita gente Os meus tios Os meus primos Os meus avós Os nossos amigos E a noite ainda tem mais Que vai comemorar o aniversário da minha tia aqui hoje O aniversário dela foi no começo do mês Mas vai comemorar hoje E olha, gente Que fim de dia lindo Deixa eu mostrar pra vocês Olha esse pôr do sol Que coisa mais maravilhosa Olha isso Que lindo Fim do dia Agora eu vou pra minha avó Ó Mala e cuia aqui E vou fazer uma make Pintar as minhas unhas Esmaltar E é isso Ficamos na piscina um pouquinho Os meninos ainda estão ali Ó Minha avó tá com eles Aproveitando esse calor Tô aqui pra me arrumar Com a minha companheirinha Né, meu amor? Minha companheira, gente Eu vou me maquiar E ela tá aqui comigo Quietinha Olha que bonitinha Tá muito linda Meu Deus Olha que gatinha Vamos arrumar esse cabelo Quem que é essa? Quem que é essa? Quem que é essa? Hein? Que bonequinha Tá muito grande, né, gente? Eu fiz dois aninhos Como passa rápido Gente, olha Tá encantada com as minhas maquiagens Como que passa Essa maquiagem aí? Assim? Ai, que princesa É aqui no rostinho Ó, assim Isso Que boneca E esse? Qual que é o nome? Ba? Batom? Que linda É batom pra passar na boca, né? Isso aí Fica uma gatinha, né? Você quer passar? Vamos desenroscar? Segura aqui, Caprima Segura de um lado Caprima vai segurar do outro Peraí Segura Agora pode passar o batom Como que passa o batom? Hum, que princesa Agora é só enroscar de novo, né? Gente, agora sim eu tô apresentável, né? Eu tô maquiada Banhozinho tomado E agora eu vou pintar minhas unhas Aproveitar que ainda é cedo Os meninos saíram Pra ver jogo E tá todo mundo se arrumando As mulheres, né? Todo mundo aí Se aprontando Mais à noite Legal Acabamos de montar aqui Da Mulher Maravilha Colocamos essa toalha azul Olha que legal Estrelinhas O bolo Com estrelinhas E atrás tem um painel Feliz aniversário Colocamos aqui uns docinhos E essas tags pra foto Que é o bracelete E a tiara Olha que legal Olha eu e o João Né, João? A gente tá buscando meu bico A gente tá tentando buscar seu bico, né? No meio do escuro Aqui no meio do mato Né, João? É, você não tem bicho, né? Tomara que não tenha bicho Ó, tudo escuro A gente vai lá nas luzinhas Né? Pra onde que tem luzinha? Isso, vamos lá Vamos ver se a gente acha seu bico Chegamos Vamos achar seu bico E quem chegou Nosso casal favorito Demoramos a chegar, né? É Mais séparo Mais séparo Mais séparo Mais séparo Mais séparo Mais jogo Mais jogo Mais séparo Boa tarde, gente Domingo Só que hoje é um domingo meio diferente Tá muito tumultuado Então não é aquele domingo seu lindo, não É um domingo bem bagunçado É, agora já são cinco e pouco da tarde Eu fiquei meio off hoje Porque, gente Além de estar super cansado Como vocês podem perceber Que esses últimos dias Têm sido muito puxados É A gente tirou o dia Pra organizar tudo por aqui Porque o Leandro opera amanhã cedo Então, tipo, cinco horas da manhã A gente já tá de pé Já vai lá pra clínica E depois, né? Quando a gente retornar É Acho que é terça-feira Que ele vai ter alta Se tudo ocorrer bem Se Deus quiser É A gente vai receber muita visita Então tudo por aqui Tem que estar organizado Esperando a volta dele, né? Pra eu também não ficar Muito sobrecarregada É Eu lavei meu cabelo Porque como a gente foi pro sítio Esse negócio que tá mexendo aqui É muita poeira, gente Então Tempo seco Não chove Lavei meu cabelo E usei isso daqui, ó Essa ampolinha aqui Da Pantene Pro E ela é de resgate instantâneo Olha como meu cabelo ficou sedoso E eu achei que ele ficou muito brilhoso Não sei se tá aparecendo pra vocês aí Mas ficou ótimo Olha isso Com uma delícia Amei Primeira vez que eu uso essa ampolinha Todo mundo tinha falado muito bem desse produto E realmente Muito, muito bom Peguei pra mostrar pra vocês Fiz as unhas ontem Usei esse tom meio que marsala, né? Que é da Avon Depois eu conto pra vocês o nome E é isso, gente Tô finalizando aqui a edição do vídeo de hoje Que eu deixei meio que já pronto, né? Só falta mesmo colocar a música Os efeitos que eu sempre coloco Pra já carregar pro YouTube o vídeo de hoje Prontinho O vídeo já tá finalizado Com todos os efeitos Gente, na região de vocês Tem horário de verão Começou ontem Quando a gente tava saindo da minha vó Era 11 e pouco A gente chegou em casa Uma da madrugada Porque virou tão rápido Que a gente nem se deu conta Que tinha trocado o horário Então, assim Ainda tô tentando me acostumar, né? Porque quando muda assim A gente meio que é pego de surpresa Acabei de editar o vídeo Vou colocar pra carregar esse E o de terça-feira Porque aí eu sei que vocês vão estar Com o vídeo já certinho Não preciso ficar me preocupando E o de quinta Vai ser esse vlog que vocês estão assistindo Então nem vou finalizar ele hoje Porque eu vou tentar agrar um pedacinho amanhã Quando o Leandro for pra cirurgia E na volta também Pra manter vocês informadas Nem na igreja nós vamos hoje Porque a gente tem que organizar tudo aqui Deixar tudo certinho Arrumar as coisas pra levar Bolsa Bom dia, gente Segunda-feira Agora são seis horas da manhã Tô com essa cara tipo Uou Porque, né? Acordamos muito cedo Assim, que pouco da manhã E o Leandro vai internar agora E é isso, gente Vou mantendo vocês informados Essa pessoa faz arte, né? E agora tá o quê? Aguardando cirurgia A gente já tá arrumando aqui o quarto Tô organizando as coisas Trouxe nessa bolsa Gente, ela é muito grande Muito grande Me diz, parece uma malca E vamos aguardar Agora já são quantas horas? Sete horas? Quinze pra sete agora E a cirurgia provavelmente ainda vai ser de manhã Então a gente vai ficar aguardando aqui Gente, agora já são nove horas da manhã O Leandro subiu tem mais ou menos uns quinze minutos Eu fui com ele E já desci agora pra poder Ficar aqui no quarto Caso venha alguém e tal E o médico falou que é uns cinquenta minutos De cirurgia Pra quem não sabe Ele fez a cirurgia de ligamento no joelho Ele rompeu o ligamento cruzado Tô super ansiosa Eu vou confessar Porque tipo, gente, eu fico muito nervosa com o hospital Qualquer coisa que envolva saúde Me dá um nervo, sabe? Então só Jesus, só misericórdia Pra me acalmar Então eu vou fazer meu devocional agora Tentar me acalmar Tô aqui comendo também, ó E é isso Gente, tô aqui agoniada já Já tenho cinquenta minutos A igreja me falou que era mais ou menos esse tempo Que demorava a cirurgia E eu já tô, tipo No meu nível, sabe? Eu sou muito ansiosa Eu fico muito nervosa Com relação às duas coisas de saúde Quando a minha mãe foi fazer cirurgia Eu fiquei, tipo, muito nervosa mesmo E eu fico só voltada pra Deus, sabe? Pedindo proteção, livramento E com o meu esposo, né? É complicado A gente sente um aperto no coração Um medo Mas tem que entregar nas mãos do Senhor Confiar Porque Ele sempre faz o melhor Só que é aquilo, né? Eu já passei por alguns momentos E eu sei que é uma pessoa da nossa família Internar Fazer exames E daí não sair, sabe? Partir Então a gente tem que valorizar muito Enquanto há vida Valorizar demais a nossa família, sabe? Curtir todos os momentos juntos Estar sempre presente É por isso que eu sou muito, muito, muito Família mesmo Eu valorizo demais Acima de tudo a minha família, sabe? Estou sempre ali presente com eles Dando o meu melhor E é isso, gente Eu estou lendo Dei uma parada Porque, tipo, fiquei refletindo Fiquei conversando com Deus Pra tentar me acalmar mesmo E agora eu falei Não, vou gravar um pouquinho Para as meninas Porque Eu não sei vocês Quem é casada Ou filha, né? Ou até mesmo Quem já é mãe Quando passa por alguma coisa Assim de saúde Não dá um aperto, gente Tipo, não Uma coisa assim Que eu não sei explicar Aplica demais Agora é aguardar Que está quase na hora de descer Se Deus quiser Deus do céu Gente, o Leandro acabou de chegar Graças a Deus Deu tudo certo E acabou Que demorou muito, muito, muito Agora já é uma hora da tarde Meu sogro estava até agora comigo Aí como estava demorando muito Ele deu uma saídinha E o Leandro chegou nesse intervalo Então, graças a Deus É tudo certinho Ele já está bem Já está ali Está repousando, né? Estou saindo agora Para resolver umas coisas de trabalho E vou em casa também Pegar algumas coisas Que está precisando Vou passar no mercado Para comprar umas frutas também E é isso Meu sogro ficou com o Leandro ali E eu volto já já Questão de uns 40 minutos Provavelmente E vamos lá Vamos resolver essas coisas Para ficar com o maridão Mas ele está descansando Quanto isso Que acabou de chegar da cirurgia Então tem que ficar meio que em observação Tem que ficar descansando quietinho Para não dar gases E não dar enjoo Por conta da anestesia, né? Mas graças a Deus Agora eu estou aliviada Tipo, eu fiquei muito, muito aflita Aí meu sogro chegou A gente ficou conversando Eu estou bem Porque agora ele está bem Então estou tranquila Deus é bom, né? Em todo tempo Deus é bom E olha esse tempo Parece que vai chover aqui na cidade Está meio quente Está abafado Está estranho Olha isso Está vendo? Está ventando Só que o céu está todo nublado Está bem estranho Gente, acabei de chegar no mercado Vou pegar um dos verduras E uma fruta Pegando aqui couve E também alface Gente, peguei aqui, ó Alface, couve Limão Banana, pera E abacaxi e laranja Só coisas naturais, né? Para o maridinho Levar algumas coisas também para lá E depois eu pego um pãozinho aqui também Porque aqui é mais fácil E não precisa voltar no mercado esses dias Pronto, gente Fiz as compras Agora eu vou passar lá em casa Pegar algumas coisas Está precisando E vou voltar lá para a clínica Para ficar com o marido Levar as coisas para ele Fui rapidinho Minha bolsa companheirinha Peguei as coisas que eu preciso Peguei essa almofadinha Tomei um banho também, né, gente? Coloquei outra roupa E partiu Ficar com o marido Estou morrendo de saudade já Realmente precisava sair Para resolver algumas coisas E passar aqui em casa Para pegar o que precisa Então Partiu, vamos lá Bom dia, terça-feira Olha quem está indo para casa Com a perna imobilizada Né? Nós estamos indo para casa, gente Graças a Deus Tudo bem, né, amor? 100% Agora é só se recuperar Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse blog Meio resumão Não sei como ficou esse blog, não Vou confessar para vocês Que eu fui gravando assim E nem sei como que ficou Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado E que fique legal, né? Para vocês assistirem aí Graças a Deus Foi um sucesso a cirurgia Estou feliz por isso Que já passou esse momento A gente fica tão aflita Esperando chegar, né? E chega e passa tão rápido Mas agora a gente tem Uma longa caminhada Depois disso Porque agora a recuperação dele Depende completamente de mim Dele também, é claro E de muitos cuidados Porque tudo assim Ele precisa de mim, gente Tipo, eu estou gravando Para vocês agora Já são 4 horas da tarde Porque eu fiquei fazendo Um monte de coisa Como se fosse um bebê, sabe? Tudo depende da gente Porque ele não pode Colocar o pé no chão Tem que fazer os curativos Tive que organizar as coisas Aqui em casa Recebendo visita Muita coisa acontecendo Mas eu estou feliz Estou grata a Deus Por esse momento Só para constar, tá, gente? O conteúdo do canal Ele continua normalmente Eu tenho vários vídeos gravados Eu vou editar Em breve eu vou postando Para vocês nos dias De vídeo mesmo Que é terça, quinta, sábado e domingo São 4 vídeos por semana Inclusive, se você está chegando aqui Agora através desse vídeo E ainda não se inscreveu Se inscreve Se você já assiste há muito tempo E ainda não se inscreveu também Clique em inscrever Se a gente está quase chegando Aos 500k aqui no YouTube Eu estou muito, muito empolgada Muito feliz E em novembro, gente Agora no finalzinho do ano Eu vou fazer algo especial Para a gente já comemorar Os 500k que está chegando Então não deixem de se inscrever Para acompanhar e ficar ligadinho Em todas as notificações De vídeos novos Combinado? Muito obrigada por me assistir Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei Comenta aqui abaixo O que vocês acharam Me sigam nas minhas redes sociais Para ficar mais próximas E é isso, gente Agora eu vou descansar um pouquinho Porque eu também preciso, né? Para dar conta de tudo Eu preciso descansar Então essa semana Eu vou tentar descansar um pouco mais Apesar que eu vou ter que cuidar De muitas coisas do nosso trabalho Mas eu vou tentar Tirar um tempinho aí Para poder dar uma relaxada Porque cuidar dele é claro E é isso Um beijinho Fiquem com Deus Até mais Tchau